Pra tocar viola O meu trabalho eu desmalho Qualquer assunto desembaralho Eu me admiro que até suspiro Espanto o vampiro comendo alho O meu patrão é todo povão Que compra o discão e volta a rodar Levanto o tarde e deito bem cedo E o meu segredo é descansar O meu noivado pedia a mão e por decisão deram o corte inteiro Eu tô contente mas vou falar Se vê que eu fico sem o dinheiro Repico a viola e até chora Já vai me dando um grande cascalho Na malandragem eu faço a frente Mas sou doente para o trabalho Naquela casa eu mando brasa para a esposa Eu não dou aça Eu lavo a louça, lavo as panelas Banhando dela eu limpo a casa Da minha fama ela não reclama Quando me chama já vou mancando Ela é ricaça e me amassa E as costas dela Vou morcegando